Então tem um momento incrível que aqui no Rosa, mais ou menos uns dois anos atrás a gente estava na sacada de uma pousada aqui perto e a gente olhou o gramado aqui da fazenda e a gente viu que estava acontecendo alguma coisa e a gente nem sabia o que que era. E de repente a gente viu a noiva entrando no altar e foi a primeira vez que a gente cogitou assim, vamos casar, vamos selar essa união assim, né? Enfim chegou o nosso tão sonhado dia, meu amor. E que dia lindo, né? Do jeitinho como imaginamos. Sol, uma tarde linda, agradável. Pensei em várias maneiras de dizer o quanto te amo e como você mudou a minha vida. Agora, no momento, eu estava ali para lá, ela estava bem nervosa. Pelo amor de Deus! O que vocês acham, gente? O que vocês acham? A cara está lindo, está vocês, está... Muda alguma coisa? Não, está perfeito. Não, está perfeito. Não, está perfeito. Fiz viginose, meu amor, para mudar o funcionário do jeito nenhum. A gente gosta de acordar bem cedinho lá em Criciúma, arrumar o carro, botar um café da manhã, arrumar as coisas para vir para cá, de madrugada ainda, para poder pegar o sol nascendo. Então, aquele momento que a gente vê o sol saindo de trás do mar, assim, é inexplicável. Você não tem palavras. É um momento que, acredito, que a gente se conecta muito. Então, nascer do sol, ele traz uma energia. O sol, ele realmente alimenta a vida, ele guia a nossa vida. Vamos dar toda a atenção agora para o nosso coração e pediria que cada um fechasse um pouquinho os olhos. Fechasse os olhos um minutinho e sentindo o próprio ser. Cada um, por favor, todos, de olhos fechados, respirando no próprio coração, sentindo a própria presença. Não há nada além desse coração e dessa presença, meus amigos. Deus, Deus, deixa o vento levar tudo o que é desnecessário nesse momento. Deixa o vento levar os pensamentos. E dentro desse espaço do coração, vocês vão trazer do oásis mais sublime do ser de vocês, uma intenção de felicidade, de paz, de saúde e de amor para esse lindo casal que vem compartilhar hoje conosco o amor um pelo outro. Toda a intenção de amor, nada além desse sentimento. Foi acontecendo e a gente teve essa ideia e foi assim. Não foi uma coisa assim que, tipo, muito pensada, tipo, só de, nossa. A gente viu, achou maravilhoso e aquilo ficou na nossa mente. Simplesmente aí um dia a gente veio aqui para o Rosa, conhecemos a Bartira, né, a promotora ali, conversamos com ela e foi tudo caminhando. Estamos aqui agora e chegou o dia. A gente sempre ficou, mãe. Mãe, vó e tia chegando aqui. É, ela vai ficar no somzinho. Esse cor tá filmando, olha ali. Tá aqui, ó, o sabãozinho, sabãozinho. É a celebração do nosso amor, né, então eu acho que vai ser um dia muito legal. Mãe, vó e tia, vó e tia, vó e tia, vó e tia. Mãe, vó e tia, 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 vó e tia. Ela é minha irmã, eu amo ela muito, né. Por ser minha irmã mais velha, sempre cuidou de mim, principalmente quando era criança, né, me empurrava no carrinho, ajudava, preparava comida para mim, me levava nos lugares. Amo minha família, eu amo ela também. E eu só desejo coisas boas para ela. Desejei ao longo da vida dela, desejo que hoje seja um dia incrível na vida dela e para o futuro dela, desejo só coisas boas. E falar que a gente está aqui, né, que eu quero estar sempre do lado dela para mostrar apoio, ajudar quando tiver que ajudar, ser um ombro acolhedor quando tiver que ser. A gente só quer ver o bem dela, só quer ver ela feliz. Eu queria dizer para ele que ele é um filho que eu amo muito e que ele merece esse dia todo lindo, maravilhoso de sol, casamento na rua, que Deus abençoou muito, muito, muito esse dia e que eu estou muito feliz e que ele merece tudo de bom porque ele é um ouro para mim. Ele é um filho ouro para mim. Tu casou, linda, de véu e grinalda, sorriso no rosto e carregando no coração a certeza de que encontrou o grande amor da tua vida. A palavra que representa ela é metamorfose, né, eu acho que ela é uma borboleta. Ela se transforma, ela evolui, ela cresce profissionalmente, pessoalmente e ela vai evoluindo. É um não tem tempo ruim, né, está sempre de bom humor. É muito emocionante. Quem vê as nossas vitórias não perde todos os tombos que a gente já teve. E a Lini passou por muita coisa nessa vida. E eu passei muito com ela ali também. E hoje ver ela, assim, conquistando tudo o que ela tem, sabe, sendo uma ótima profissional, uma ótima mulher, se descobrindo de novo como uma mãe. E isso é muito importante para ela. E agora é só aproveitar. Tu tem tudo já que tu precisa, Lini. Tá tendo um casamento demais. Construiu muita coisa ótima. E agora é só curtir. Que o resto vem. Can't count the years so on hand that we've been together. I need the other one to hold you, make you feel, make you feel better. It's not a walk in the park to love each other. But when our fingers interlock, can't deny, can't deny, you're worth it. Obrigado, Jesus, por esse dia. Obrigado, Pai, porque o Senhor escolheu esse dia para minha mãe, Deus. Eu agradeço e abençoo, Deus, esse casamento. Entre no casamento deles e traz paz, amor e felicidade para sempre. Em nome de Jesus, eu abençoo o casamento deles. E que eles sejam sempre felizes na Tua presença. Amém. I don't really need to wonder at all. After all this time, I'm still into you. Recount the night that I first met your mother. And on the drive back to my house, told you that, told you that I loved you. You felt the weight till that world fall off your shoulders. And to our favorite song we sang along to the start of forever. Cause after all this time, I'm still into you. It should be over all the butterflies, but I'm into you. And baby, even on the worst nights, I'm into you. Let them wonder how we got this far. But I don't really need to wonder at all. After all this time, I'm still into you. Some things just, some things just, some things just make sense. And one of those is you and I. Some things just, some things just make sense. And even after all this time, I'm into you. We have a lagoa. But we have a lagoa. We have a lagoa in front of the ocean. This lagoazinha represents the love. The love. The people say the whole time. I love you. Love you. But it's a lagoa in front of the ocean. We have a chance of traveling here. The ocean. So, enjoy love. Because of all our lives. At all the time. In that place. From this harbor. To be in need of nous. Let's let people watch. That's why we hanno into our lives. Let's let love taking相 crime. Let's do that love. For that love. Let our lives begin to come tored Госaxe. This love begins to command our lives. In need of need. Voices of these needs of our lives. So, let's say. O que nos faz encontrar o que podemos chamar de verdadeiramente nosso, pertence ao universo do mistério. A nossa vida, esse bem tão precioso, não pode jamais ser negligenciada em um trâmite corriqueiro ou automático. Ela deve sim ser valorizada como o maior tesouro, zelada com infinito desvelo, para que nossa passagem por ela seja realmente sagrada. Mas será que nos lembramos de que o verdadeiro olhar deve ser para dentro? Para o nosso ser mais profundo que habita esse oásis perdido de cada um de nós? A satisfação é muito distante do contentamento. Satisfação é um sentimento ligado ao universo monodimensional das conquistas do mundo. Já o contentamento pertence ao invisível e independe de fatores externos. Ocorre dentro de um ser que se deu conta de que a maior das vitórias é muito simples e se traduz na paz que invade o coração. Para falarmos de amor, essa energia tão mística e indescritível, é preciso antes vislumbrar a paz. A busca pela paz já é em si um semear de amor. E a busca pela paz tem que ser, em primeiro lugar, individual. Não há por que sonhar inocuamente, encontrar a paz no mundo de fora, se a casa de dentro estiver em guerra. É absolutamente necessário cuidar desse templo que nos foi doado pela existência. É sine qua non trabalhar na limpeza de nossa casa, para que Deus possa entrar e nos inspirar nessa jornada. Nossa individualidade é o reconhecimento do Deus que nos habita, que nos rege. Nossa individualidade é a nossa força maior para contribuir com o todo. Se houver uma centelha no coração de quem quer que seja, e vocês têm muito mais que essa centelha, Aline e Marlon, haverá um vislumbre em direção a um viver muito mais nobre, ligado à busca pelo amor maior, pelo oceano, deixando a lagoinha estagnada de lado, para trás, indo atrás do que vale a pena. A busca pelo amor maior é a mais bela das buscas, pois aceita e acolhe todas as criaturas desse mundo, sem preconceitos, sem julgamentos de superioridade ou inferioridade. A busca pelo amor maior é oriunda da certeza de que todos os seres são feitos da mesma energia. E, portanto, todos os seres são parte de uma unidade. Ela diz que ele, como grande administrador, tem os pés no chão. E ela, como terapeuta, tem os pés no céu. Então, isso é uma combinação perfeita, pois juntos vão cada vez mais buscando a sabedoria do equilíbrio em todos os aspectos da vida. E eu digo a vocês, amigos, um casal desse porte tem realmente o poder de encantar aqueles que querem mais da vida. Eles sabem fluir pelo mundo terreno, sabem que as conquistas são válidas, mas não se perdem nesse plano. Tem os olhos voltados a uma dimensão muito mais ampla. Esses olhos que o Marlon é emocionado, me olha agora e olha para o oceano, que a Aline me olha emocionada. Aquele olhar que promove o encontro real com Deus. Esse é o interesse maior desse casal. Meus queridos, Marlon e Aline, que vocês continuem crescendo e vivendo uma vida repleta de alegria. Sabendo que é possível se aprimorar como ser humano e aproveitando a beleza do amor de casal para esse aprimoramento. Passando pelo dia a dia, sem deixar de valorizar cada minuto. Fazendo da vida uma profunda oração. Agradecendo esse presente do amor, se respeitando, sabendo entender uma possível limitação no outro. Sabendo rir das situações, sem levar as coisas desimportantes tão a sério. Percebendo a beleza de todos os desafios. Transformando os desafios numa jornada bela. Fortalecendo o coração um do outro, sempre e cada vez mais. Encontrando o néctar da vida. E disponíveis para serem muito felizes. Vocês estão prontos para essa felicidade toda? O dia está representando na minha vida uma grande passagem. E a confirmação de que já deu certo. Esse sim é só para confirmar que tudo já deu certo. O início de um novo ciclo para mim e para a Aline. É isso que a gente quer, a gente está preparado, a gente está seguro. Vamos crescer mais juntos como casal. Eu quero aproveitar cada momento. But we were but a dream there in the dark Now the lights are on. I see you're watching now And now the good day of dawn A CIDADE NO BRASIL 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 E aí Legenda por Sônia Ruberti